Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre mesas proprietárias, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a pegadinha que está por trás das mesas proprietárias, por que muita gente não consegue passar, por onde que eles ganham dinheiro. Falar mais um pouquinho disso, que é um assunto que sempre volta aí. E falar do projeto que eu estou fazendo para tentar me aplicar em uma mesa proprietária e documentar isso aqui no nosso canal, como já fizemos algumas outras vezes em outros projetos, tá? Começar a falar um pouquinho dessa indústria aí, por que que dá certo, por que que não dá certo. Vou tentar ser bem rapidinho no vídeo, né? Já tem outros vídeos sobre isso aqui. Bom, tem o primeiro problema, que é o problema da falta de possibilidade de confiar, né? Existem... A gente teve casos aí ano passado, esse ano, de empresas que simplesmente quebraram ou perderam a licença, deixaram de operar e com isso os investidores, os traders que estavam lá, ficaram na mão, né? Esse é um problema. Outro problema é que não ficava claro em muitos casos que a pessoa estava só operando com uma conta demonstrativa, ou uma conta virtual, que eles falam, né? Qual que é a diferença de uma conta virtual para uma conta demo? Que na conta virtual você está usando dados reais de mercado, diferente de uma conta demo, que às vezes o feed não é um feed de preço, né? Não é exatamente igual de uma conta real. Na conta virtual é, tá? Isso eu não vejo tanto como um problema já se a empresa for te pagar, tá? Dito isso tudo, entendido esse primeiro problema de ser um scan ou não ser, né? De ser um golpe ou não, eu acho que tem empresas que não são. Tem algumas que estão aí há muito tempo, tipo a FXTM, TMO, né? E outras, FTMO, na verdade, né? Mas eu estou para fazer com essa aqui, que eu achei bem interessante, por quê? Primeira coisa é isso aqui, ó. Uma coisa que eu gostei muito é que ela está com uma corretora por trás. Ela tem por trás essa corretora que se chama FXPIG, que é uma corretora grande, tá? E eu já falei disso. Como que eu acho importante você ter uma corretora por trás de uma prop firme, que dá uma segurança de que o negócio não vai parar de funcionar do nada, tá? E o que eu acho interessante nessa aqui? Ela permite EAS, né? Se você está acompanhando o canal, que são robôs de trade, você sabe que a gente está usando esse tipo de coisa, tá? Fora isso, ela tem, aqui, ó, ela tem um broker por trás, não tem regra de ser obrigada a ser alguma consistência, permite grid e martingueia, ele faz um refund da sua taxa se você passa, enfim. Mas, assim, no final das contas, todas são muito parecidas, tá? O principal critério para eu gostar dessa aqui é dela ter um broker por trás e isso dá uma tranquilidade, tá? E eu sou parceiro agora, tá? Já criei um link para a gente do Forex Social ser parceiro, já tem na descrição do vídeo. E estou negociando com eles um cupom de desconto bacana para quem for nosso assinante, tá? Então, já tem um link aqui para você criar sua conta, se você quiser. E nos próximos vídeos eu vou trazer um cupom que você vai poder abrir uma conta e ter um descontaço aí nos desafios, tá? Como que funciona geralmente? Praticamente todas, igual o que eu falei. Você tem um desafio em uma fase, duas fases ou três fases, tá? Uma fase, você tem uma fase só de teste, digamos assim, e depois você passando dessa fase você já vai para um... Já vai para um... Em tese operar com dinheiro real ou já vai ter a alocação lá do tamanho da conta que você quer e já vai poder receber os lucros, né? Duas fases, você tem duas fases de teste e três fases, três fases de teste, tá? A grosso modo, uma fase é mais caro porque é mais rápido, duas fases você tem que pagar mais e três é mais barato. Então aqui a gente já entende que no final das contas... Eu vou dar um exemplo aqui, olha só. Vou colocar no intermediário aqui. Duas fases, uma conta de 50 mil dólares, que se você passar você vai ter 50 mil dólares para operar e ganhar os lucros em cima disso. Olha aqui quanto que custa a taxa. 375 dólares. Em tese, a pessoa vai receber de volta esses 375 quando ela for lá fazer o saque lá na frente. Mas qual que é a verdade? Quase todo mundo vai quebrar essa conta ou não vai conseguir passar pelos requisitos, tá? Então é aqui que está a pegadinha no final das contas. E o que acontece? Quanto mais barato ou mais difícil vai ser de passar. Olha aqui, se a gente for num de três fases, você tem um alvo de 5% em cada um, ok? E evoluiu muito, porque antes você tinha tempo e tal. Hoje, a maioria não tem aqui um tempo máximo para você passar de cada fase, tá? Você pode ficar o tempo quanto você precisar, tá? Mas o que importa aqui, o mais importante aqui é esse aqui, ó. É um drawdown. O drawdown, né? Ou rebaixamento em português. Que é quantos por cento que sua conta pode cair. E esse aqui é 5%. É muito pouco, tá? Seja um diário ou máximo. Se você vem para o de duas fases, esse drawdown aqui já vai para 10%. Já fica um pouco mais possível, tá? E de uma fase, o drawdown, aqui, ó. Ele já é de 6%, só que ele é um trailing, que ele chama. Ele é diferente. Em vez de ser fixo, depois que você subiu 6%, Na verdade, ele vai acompanhando o seu lucro e vai te dando esse 6% de distância, tá? Aí, depois que você faz o 6%, ele trava no seu balanço inicial e não vai subindo mais acompanhando, não, tá? Enfim, não importa. O que importa para a gente é entender isso aqui, ó. Que você... A maioria das pessoas perde dinheiro aqui porque é muito difícil, tá? E eu vou dar um exemplo, tá? Vamos falar que a gente quer operar com robôs, certo? Qual que são os tipos de robôs mais comuns que a gente vê? São os de grid, martingueio, que tem. São relativamente arriscados, tá? Então, numa conta de 10 mil dólares, assim, vai ser muito difícil de você não bater esse drawdown. E é o seguinte, bateu esse drawdown aqui de alho, porque quebrou, tá fora, tá? Você tem que contratar outro desafio. Olha aqui, eu fiz aqui, eu peguei o backtest, isso aqui, são dois robôs que a gente está rodando aí que são lucrativos no longo prazo, são bem interessantes. Um deles aqui é o Boring Pips. Na verdade, isso aqui a gente não está usando ele, né? Mas assim, eu já fiz vários backtests, tem um colega nosso que comprou. Seria uma possibilidade. Eu coloquei no Boring Mode, que é o modo mais seguro, tá? É o risco abaixo do mínimo e... O risco abaixo do mínimo, e eu coloquei para rodar 50% do capital da conta só, tá? Então, risco baixíssimo, em tese. Olha aqui, o que ele teve de drawdown? 10% nesse momento aqui, ó. Em maio desse ano, em junho, sei lá quanto que foi. A gente consegue ver aqui, vamos ver que mês que foi. Acho que foi em maio mesmo aqui, ó. Tem aqui, ó. Em maio, tá? De 22 de maio a 21 de julho. Ele teve um drawdown de 10%. Então, ele demorou dois meses para recuperar. Então, esse aqui é um, tá? Olha o outro aqui, é um outro que a gente está rodando. Aqui, ó. Que é o Dark Algo, tá? Eu coloquei um risco e facto baixíssimo, de 0.5 lá nas configurações dele. Aí a gente conseguiu um drawdown de menos 3,5, tá? Só que, olha nesse caso aqui, o que é que dá o retorno dele mensal esperado? 0,3. Então, você teria que ter muita paciência para você conseguir. Olha aqui o quanto que você precisa para você poder... Vamos colocar no de duas fases aqui, ó. Você precisa de... Aqui, ó. 10% na primeira fase e 5% na segunda fase. Tá? Para você conseguir passar de... Para você receber o capital. Então, você precisa de... Vamos colocar aí aproximadamente 15%, tá? Aí eu fiz uma tabelinha aqui para a gente fazer uma projeção. Que nem eu falei. Eu estou querendo. Então, vamos supor que a gente coloque aqueles dois robôs e seja bem conservador para não bater o drawdown e consiga fazer um retorno aí de 1,5. Tá? Olha só. Como eu falei, esse aqui, ó. Eu teria que colocar um risco mais baixo que esse. Esse aqui, ó. Está com uma expectativa de 1,5 ao mês. Tá? Então, vamos supor que eu diminuo mais o risco e ele fica com uma expectativa de 1% ao mês e o outro com uma expectativa de 0,3. A gente não tem um retorno de 1,5. Tá? Mais ou menos, de retorno mensal. Se eu começar com 50 mil, vou ter lá 750 no primeiro mês, né? E por aí vai, né? Então, no final do mês zero aqui... Como que eu fiz aqui, ó? Essa fórmula aqui, ó. Eu fiz ele... No final desse mês, ele vai ter 50 mais 1,5%. Tá? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho essa fórmula aqui. Não, tá bom. O retorno total é aqui, ó. Lá no começo do mês, vai ter zero de retorno total. Depois 1,5. Nesse... Nessa configuração aqui, olha só. Lá para o mês 9 ou mês 10 que a gente ia conseguir passar do desafio. Tá? Com esse risco baixo. Então, não é fácil. Com esse risco baixo, você tem que ter muita paciência. Então, no final das contas, a pegadinha, entre aspas, é esse drawdown baixíssimo que a pessoa tem que ter. Não pode ter um drawdown mais de 5%. Que, na verdade, é algo realista para alguém que vai operar com uma conta muito alta, né? Então, a ideia desse vídeo é que eu quero mostrar, trazer essas projeções, falar que a gente vai fazer isso aí. Ainda não defini exatamente quais robôs que eu vou fazer. Uma coisa importante de comentar é que ele permite robôs, mas você tem que avisar qual robô vai ser. Se tiver muita gente usando aquele robô, eles não permitem. Tá? Então, é uma coisa para ficar atento aí. E é isso. Vamos rodar. Vamos testar se vai funcionar. Vamos colocar esse aí para rodar até o final de setembro, provavelmente. E vamos ver se a gente consegue ter esse retorno esperado aí. E consegue ter... Qual que foi a ideia aqui também? Olha só. Lá você pode ter 90% do retorno. Só que se você for tirando 90% sempre, tirando o retorno sempre, não vai ter nada. Então, sua conta vai ser isso aqui. 700 dólares, vamos falar assim. Se você for tirando de um aumento de renda no mês, se você tiver um retorno de um e-mail, tá? Em uma conta de 50 mil. Já ajuda a pagar umas contas, né? Mas também não é falar assim, nossa, que dinheirão, né? Com esse retorno de um e-mail, certo? Então, a ideia é participar, trazer na prática aqui como que funciona isso, né? Igual aqui no canal, a gente tá mostrando os robôs, tá querendo mostrar as coisas na prática. Vamos mostrar isso aí e vamos ver se a gente vai conseguir receber...